Olha, gente, quando eu digo aí que esses engraçadinhos não tem limite, eu sei o que eu tô falando. Meus amigos aqui do estúdio, prestem atenção. Já usaram algum produto falsificado? Já usou, Céline? Perfuminho, já usou? Pode admitir, rapaz. Não, o que, o que, rapaz? Bicho, tem de tudo, né, gente? Tem roupa, tem eletrônico, tem um monte de coisa. E se eu te dizer que os caras agora falsificam perfumes, gente? O quê? Não acredito. O que eu gostei foi das embalagens. Vocês não acreditam, não? Pois a polícia prendeu um grupo suspeito aí de vender perfumes falsos. Ariane Bittencourt tá aqui com a gente aqui. Eu não vou perguntar pra Ari, porque isso é uma leite. Isso aqui ganha bem demais, virado Zé Telo. Não vou perguntar se ela, né, usaria um negócio desse. Eu tô passada, chocada, né? Ô, Ari, deixa eu fazer aqui aquele de cara certa. Ari, deixa eu falar um negócio pra você. Muito boa noite, querida. Essa galerinha aí vende esses produtos onde? É contigo. Oi, Fred. Muito boa noite a você e a todos, viu, que estão nos assistindo. Eles vendiam esses perfumes embalados aí em bandejas de isopor ali na feira dos importados do Cia. Quem conhece a feira, eu mesma vou lá às vezes, já tinha visto, inclusive, Fred, numa das entradas da feira, algumas caixas de papelão ali de isopor sobrepostas e em cima delas essas bandejas justamente com esses perfumes embalados, né? Só que esse pessoal, então, acabou sendo pego pela polícia civil. E sabe como que eles chegaram, Fred, até esse grupo de cinco pessoas? Eles descobriram que eles estavam, então, os criminosos abordando pessoas ali nos arredores e também dentro da feira dos importados do Cia. E aí falavam, nossa, eu te conheço e tá, lembro de você. A pessoa não lembrava, até porque eles não se conheciam. E aí, num dado momento, eles falavam, peraí, vou te dar um presente. Pegavam um desses perfumes e ofereciam pra essa pessoa. Só que era um presente meio capenga, Fred. Primeiro, porque era falsificado o produto. Segundo, porque depois de dar, né, esse perfume pra essa pessoa, eles pediam uma pequena contribuição pelo gesto aí de entregar esse presente. A partir desse ato bem estranho, que eu também fico me perguntando, quem acreditaria nessa história, né? A polícia acabou, então, identificando e prendendo essas pessoas. Cara, isso é antigo, isso é antigo. Essa conversa, eu te conheço. Toma aqui um perfume, dá DRL aí, só pra gasolina. Na minha época, era pra gasolina. Hoje, gasolina, não tem jeito de comprar com DRL. Ô, o que foi apreendido aí, Ari? Fred, a gente tem as imagens, são impressionantes. Foram apreendidos 95 frascos aí, com esses perfumes falsificados. Essa prática, que eu nem sabia exatamente que tipo de crime que era, né? O crime de violação do direito de marca, né? Então, tudo isso acabou sendo apreendido, né? A polícia vai dar a devida destinação, vai destruir aí todos esses perfumes falsos. E também, essas cinco pessoas que foram abordadas ali pela polícia, acabaram sendo presas. Imaginei o fedor agora, destruindo isso tudo aí. Ari, obrigado, querido. Um abraço grande pra você, valeu mesmo, tá bom?